pública não deseja isso. A função de cada um aqui é representar, e lógico, trazer o debate, projetos de leis, mas a criação desse cargo é escandalosa, ela é absurda, ela não debate com a população, ela não representa a vontade da população. E quando o Vitão diz que representa a população, eu concordo com ele, tem que ser, aqui cada vereador e vereadora tem essa função. Então eu faço um apelo aí para que os vereadores repensem, e o projeto político de transformação, ele tem que se dar no diário, não é dizer que está defendendo a cidade quando chega nos momentos importantes de fazê-lo, deixa de lado por troca de favores, por medo de perder cargos que foram indicados na prefeitura, ou até mesmo perder cargo como vereador. Obrigada. João 27, vereador João 27, por favor, tem cinco minutos. Não, não, tem um tempo aqui, ainda tem oito. Desculpa, é o tempo do projeto. Pode seguir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, e nós estamos tendo a oportunidade de apreciar na data de hoje, mais uma vez um projeto que realmente, de certa forma, tem gerado uma polêmica muito grande, porque acaba gerando gastos, que é a criação de um cargo, que é a criação de um cargo para lotação de servidor na capital federal e das outras providências, e que já foi discutido, já esteve inclusive em... E, bom, está em primeira discussão... É primeira discussão ainda? Olha, está aqui na ordem do dia de... É, mas está como primeira discussão aqui na... É, então tem que corrigir isso. É, está em segunda discussão. Já é a segunda discussão, hoje. Hoje. Só um minuto. A emenda. João, só questão de justiça, e a Ara falou bastante, e dá a impressão que os nossos deputados também não têm absoluta, não se envolvem em questões sorocabanas. É um milhão de reais, inclusive a Jaqueline vai fazer uma coletiva agora à tarde, de verba para o segundo corpo de bombeiro na Zona Norte. E o que é? Hoje é do Vitor Lipe. Ah, legal. Que ótimo. Eu vou... O tema é coisa nossa. Vou falar na tribuna. Então, é só para deixar claro, eu acho que a gente tem que... ser justo, João, em relação a... Não só, você sabe que eu defendo muito a deputada Maria Lúcia, até debaixo d'água, eu gosto demais dela. E também do Vitor Lipe, no sentido de fazer com que ser justo as ações do deputado Vitor Lipe, trazendo um milhão de reais, e a Jaqueline, a vice-prefeita, hoje prefeita, em exercício, fará uma coletiva nesse sentido. É bom divulgar essas coisas para que a gente saiba também dos nossos deputados, porque ninguém votou. Tiririca nunca mais pôs o pé em Sorocaba e levou todos os votos aqui de Sorocaba. Nós perdemos Iara Bernardi como deputada a troco de um Tiririca. É só. Obrigado, vereador, pela parte. Então, dando continuidade a essa questão, nós tivemos a oportunidade de discutir esse projeto, e é um projeto realmente polêmico, mas eu estou, assim, muito tranquilo e até fiz questão de fazer uso da palavra para poder falar sobre ele. E votei, inclusive, contrariamente na primeira votação. E existem duas votações na estrutura do Poder Legislativo. Existe esse instrumento exatamente para que isso você possa avaliar melhor, entre a primeira e a segunda discussão, qual a posição que você tem que tomar e quais os esclarecimentos que devem ocorrer. Já na primeira discussão, eu tinha o intuito, inclusive, de poder, se a discussão ocorrisse de uma maneira mais ampla, de votar favoravelmente. Acabei, inclusive, não consultando a nossa liderança aqui, que, inclusive, nos liberou agora para que pudéssemos votar da maneira que nós acertássemos, que fosse mais correto. Mas, acabamos não conversando isso na primeira discussão, mas eu votei tranquilamente contrário para forçar um diálogo, porque estava entendendo que estava sendo enfiado meio força, na base do force, pisguela abaixo, alguns projetos que eu tenho comigo, que têm que ser discutidos auditivamente. Um deles é esse. Eu ouvi tranquilamente a... Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso líder, Martinês, que liberou a bancada com relação a essa questão. Ouvi atentamente ao discurso de alguns vereadores, inclusive a vereadora Iara. E a vereadora Iara tem experiência, tem know-how com relação a isso, porque foi deputada em Brasília e conhece os trâmites com relação a essa questão. Mas eu não poderia me eximir também de dizer que eu tenho uma experiência aqui no legislativo de alguns anos e alguns mandatos, da qual eu pleiteei várias vezes emendas aos senhores deputados e sei o quanto foi sofrível para que isso pudesse acontecer e viabilizar como recursos para obras e projetos aqui para a nossa cidade. Aliás, teve um período que todo ano eu pedia isso a todos os deputados. Infelizmente, inclusive, só não pude obter, inclusive, a emenda do deputado Amílto Pereira. Pessoa a quem, eu já digo de antemão, a cidade perdeu muito também com a ausência dele como deputado. Porque, independente de ser do PT, sendo eu do PSDB, um deputado muito atuante, muito comprometido com o bem comum e com os interesses da nossa cidade e da nossa região. E que, inclusive, fez importantes trabalhos voltados aqui para a nossa cidade. Então, faço questão. Não apresentou a emenda para mim porque era uma coisa pontual. Eu até entendi, mas uma figura excepcional. Inclusive, sumiu. É uma pena que uma figura que nem ele tenha desaparecido aí da vida pública e não tenha visto mais ele. Ah, é? Que bom, que bom. Que bom porque é uma pessoa que merece ser reconhecida pelo trabalho dele. Então, eu posso dizer com tranquilidade que tenho uma certa experiência com relação a essa questão de emendas. E com relação a essa questão de recursos, seja em nível estadual ou seja em nível federal. Só que, em nível estadual, as coisas se acertam com mais facilidade. Por quê? Porque o governo do Estado está aqui em São Paulo. Então, o poder de articulação dos nossos deputados, ela se dá com mais tranquilidade. O poder de articulação do Executivo Municipal se dá com mais tranquilidade junto às secretarias. Agora, recentemente, eu tive duas vezes, senhor presidente, duas vezes com o secretário de Estado de Transporte, que acabou de ser mudado na data de hoje, para tratar da duplicação da Avenida Paraná da Sorocaba e Tu, que é um parto. E vou dizer uma coisa para os senhores vereadores e vereadoras. Então, cita para mim quem foi a deputada que levou o senhor lá. Então, mas eu cito. Fala, nossa querida Maria Lúcia. É, Maria Lúcia. E digo mais, foi através da deputada Maria Lúcia, nossa companheira deputada Maria Lúcia, que tem sido muito atenta, inclusive, mas eu vou dizer uma coisa para os senhores. Se eu não se intrometer nessa história, senhor presidente, pegando a deputada, pegando a senhora de documentos, tem que ir até o Ministério Público, curadoria do direito do cidadão, para fazer valer os nossos direitos do cidadão, com relação às obras que estão paradas. As coisas não andam. As coisas não andam. Um instantinho, só para poder terminar, ou daí eu cedo para... Ah, não, pode, então, rapidamente, porque senão eu vou terminar o meu... eu não consigo terminar o meu raciocínio. Eu só, colaborando com o seu raciocínio, o que eu já disse, a deputada atuou, ela abriu espaço na agenda dela, abriu espaço e pediu audiência, senão o senhor não chegaria até lá, o secretário não ia recebê-lo. Não é assessor que vai fazer isso, o senhor só concorda, só concorda quando reforça aqui o trabalho e a importância do parlamentar agindo. Mas o parlamentar sozinho também não faz, vereadora. Como? O parlamentar sozinho, o deputado sozinho, também não faz. Se não tiver alguém no calcanhar dele, pegando no pé, sabe por quê? Ele tem uma demanda igual a Maria Lúcia. Depois que esteve conosco, além da reunião que ela teve conosco sobre a SP-79, ela falou de mais duas rodovias, no transcorrer aquele período que ela esteve comigo e conversando, ela recebeu ligação de outros... Perfeito, vereador. Eu atuava daqui até a divisa com o Paraná, Itapeva e Itararé. Toda essa região... Então, essa questão do lobby no bom sentido, o lobby no bom sentido, porque o lobby tem uma carga pejorativa muito pesada e negativa. Então, o senhor está concordando com meus argumentos, é o deputado? Não, eu vou, em cima do argumento de Vossa Excelência, eu vou me estender o meu discurso. Vai repensar seu voto. Já estou repensando e vou falar, inclusive Vossa Excelência vai ficar informada com relação a isso. Pode ficar tranquilamente. Paulo, só um minutinho, depois eu cedo para Vossa Excelência, até porque... Daí, nós batalhamos muito com relação às emendas, senhor presidente, senhores vereadores. E tínhamos, assim, inclusive, a questão com relação lá à região da zona industrial. Nós pleiteamos junto à deputada Maria Lúcia e ao deputado Carlos César, que na época, como vereador parceiro nosso, ele pegava no pé e brincava comigo. A hora que eu for deputado, vereador, você pode contar comigo, porque eu sempre subi nessa tribuna aqui, sempre estive nessa tribuna aqui, cobrando muito algumas obras importantes do governo do Estado, que são falhas. E eu lembro que o deputado Carlos César fala, a hora que eu me tornar deputado, o senhor pode me procurar, vereador, que eu vou atendê-lo com o maior prazer, no sentido de, inclusive de emendas. Passou aquele momento. Claro, eu apoiei a deputada Maria Lúcia, até por uma questão de coerência, ela é do meu partido, mas nunca deixei de estar presentemente, de certa forma, presente nas conversações com o deputado Carlos César, até tratando de outros assuntos, já que ele deu essa abertura para que nós, assim, pudéssemos fazê-lo. E, por ocasião do período de emendas, oficiei o Hamilton, oficiei a Maria Lúcia, oficiei ao Carlos César, e fiz algumas intervenções, mas por uma questão de coerência, ensejei mais o meu pedido à deputada Maria Lúcia para que pudesse apresentar emenda para nós. Apresentou. E o Carlos César também apresentou emenda. Só que, na época, eu pedi para que o Carlos César pudesse apresentar uma emenda para nós, ligado ou à área da saúde ou à área da educação na região do Cajuru. Isso, exatamente. E daí, o que aconteceu? O deputado falou, João, olha, eu vou te contemplar como eu falei lá atrás. Você não é do meu partido, você não está alinhado comigo, mas eu vou contemplar você com uma emenda. Só que eu não posso, porque a minha intenção era que se saísse, por exemplo, o pedido nosso era ou obra para a educação, recursos para a educação, ou para a saúde, ou para a infraestrutura. Desses três, não pode nenhum naquele momento. Ele falou, não posso, mas tenho recursos na área de esportes. Falei, viu? Melhor do que nada. Nós temos demandas prioritariamente na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura, mas na área de lazer também, viu? Que venha a sua emenda que nós vamos acolhê-la com o maior prazer. E veio, na época, o deputado Carlos César apresentou a emenda, eu não me recordo exatamente, mas é uma emenda em torno de um milhão e meio de reais. E daí, cai, nobre vereador, pastor Apolo, para que aí eu abra a seleção. Viu? Sem nenhum alinhamento. Falei, João, voluntariamente quero apresentar. E, da mesma forma, a Maria Lúcia acabou apresentando também para nós um outro investimento dentro do EDI. Foi uma emenda da Maria Lúcia no EDI, uma outra emenda do Carlos César na região do Cajuru, que foi, então, já que não podia, na saúde, na educação e nem na infraestrutura, que, em terceiro caso, a infraestrutura nos ajudaria com relação à recuperação do asfalto. Falei, que venha, então, na área de esportes. Isso poderia ser, inclusive, daí que saiu o ginásio de esportes. Aí o nosso trabalho, se nós, como vereador, não tivéssemos pego o projeto básico, colocado debaixo do braço, levantados os custos, levantado o local, que levou meses e meses e meses, nós teríamos perdido essa emenda. E, daí, eu volto àquilo que era um discurso do então vereador Caldini Crespo, que falava aqui nessa Casa de Leis e que eu concordava plenamente com ele e que eu presenciei várias situações iguais a essa e que eu acho que a deputada, a vereadora, que foi deputada Iara, que está aqui presente, sabe disso. Nós, e que ele falava muito, na cidade de Sorocaba, nós temos obras importantes e algumas emblemáticas. E não temos projetos. E ele destacava muito e eu enfatizava que concordava com ele. Tanto é que, logo que ele ganhou, eu falei para ele, Crespo, você atente para uma das coisas que você falou, que falava na tribuna como vereador, que nós temos que fazer um banco de projetos para a cidade de Sorocaba, em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, na questão de lazer. Por exemplo, nós precisamos de recursos na área da saúde. Se nós temos algumas unidades básicas, tem que ter projeto pronto, nos mais diversos locais, para daí você ter uma, você recebe um volume de recursos de dois milhões de reais, por exemplo, você saber que não vai perder seis meses trabalhando um projeto, trabalhando um projeto que hoje a Prefeitura não tem capacidade, não tem capacidade, por falta de pessoal, de desenvolver esses projetos. Está sendo obrigado a contratar, inclusive, muitos dos projetos. Então, isso é muito importante, você ter projetos engavetados para a duplicação de avenida, para projetos na área da saúde, na área de educação, na área de esportes mais diversos. E eu espero que ele esteja fazendo isso, que já cobrei mais vezes ele, e cobrei, inclusive, o secretário de Planejamento, já que o nome já diz isso, tive com o Fioravante e falei, Fioravante, você tem que montar um banco de projetos e você não pode esperar do Poder Público, porque os técnicos da Prefeitura estão se aposentando, estão limitados, etc. Tem que fazer esse contrato externamente. Então, tocando nesse viés. Vossa Excelência quer fazer uma parte, não é, meu vereador? Estou vendo que eu acabei... Sim, vereador, obrigado pela parte. E, em primeiro lugar, quero dizer que eu fico muito bem à vontade para votar a favor desse projeto, que eu acho que aquilo que é importante para Sorocaba, somar as forças, certo? Somar as forças é muito importante, certo? Como você falou, os deputados que eu represento, que são os meus amigos, que eu acompanho há muito tempo, eles têm, sim, enviado recursos para Sorocaba, têm enviado as emendas. Alguém pode ser de tempo para mim? Eu agradeço. Na gestão passada, eu estive mostrando aqui, para casa, todas as emendas que o deputado Carlos César enviou, todas as emendas que o deputado Jefferson enviou, que foi muito importante. Agora, Sorocaba tem um grupo de pessoas que dizem que amam Sorocaba, mas na hora de receber um presente, eles dão um presente todo atrapalhado. O deputado Carlos César enviou para Sorocaba, como você mesmo disse, uma emenda que estava dentro do seu programa, para a área de esporte, a qual foi construído o ginásio lá no Éden, que é o seu eduço. Edir Newton Toys. Um ginásio tremendamente importante, que hoje acolhe muitas pessoas, que estão atraindo coisas importantes, e você é morador. E você esteve lá quando aquele ginásio foi inaugurado. O que que a cidade, o que que um grupo... Vereador, nós estamos em aparte. Aquele ginásio, nós tivemos que correr atrás. Primeiro, nós definimos que o local fosse no Newton Toys, porque ele deu total liberdade. Ele não condicionou, olha, vereador, eu vou apresentar a emenda para o senhor, mas o senhor tem que fazer lá naquele... Não. Não. Vereador, você fique à vontade. Então, e tem que ser dessa forma mesmo. Nós escolhemos o Newton Toys, inclusive, porque é um lugar de todos os bairros que compõem a região do Cajuru, é que tem menos aparelho público para a comunidade. Então, não tem um centro de saúde que foi abriga nossa, não foi possível colocar lá. Não tem uma creche ainda, não tem uma escola estadual ou municipal. Então, quando você coloca um aparelho público naquele local, você agrega valor nele. Sim, claro. E a verba que foi destinada é aquilo que estava dentro do seu orçamento e para a área. A prefeitura complementou, vereador. Isso, complementou, certo? Mas houve uma participação. Agora, o que eu quero me atentar é o seguinte, Sorocaba fica cobrando dos deputados. Deputado no mano, deputado no mano, deputado no mano, deputado no mano. Deputado manda, você entende? Deputado manda. É só apresentar os projetos que a verba, ela vem. Agora, quando o deputado Carlos César apresentou e você esteve lá na inauguração, de que forma um grupo de pessoas, não Sorocaba, um grupo de pessoas recebeu aquele presente vaiando, ofendendo, quase batendo, xingando, tacando o ovo. É dessa forma. Então, o deputado, eu estive com o deputado Carlos César, que é do meu partido e meu amigo particular, eu fui em vários lugares do estado com ele, aonde ele enviou, destinou verbas, foi construído e eu estive com ele. A maneira com que ele foi recebido por destinar a verba. Sorocaba, que tanto fala, deputado no mano, quando ele manda, ele é vaiado. Você entende? É, mas nós não esquecemos, viu, vereador? Nós não esquecemos. Então, eu sei, mas há um grupo de pessoas que grita, você entende? O Lúcio Martin King, ele diz uma frase, o seguinte, o que me preocupa, há uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bós. Ah, então, esse silêncio não vai ter da minha parte, não haverá da minha parte. Então, os maus, um grupo de pessoas foram lá, gritar, esbravejar, mas 98 ou 99% da cidade reconhece e agradece. Então, nós temos sete deputados que estão fazendo o melhor para Sorocaba e vão continuar fazendo. Só que um grupo de pessoas luta contra. Quando ele fala, não tem emenda. Quando a emenda vem, eles vão vaiar. Peraí, não é mais fácil dar as mãos. Não estou falando que é para elogiar, não estou falando que é para fazer, mas apenas reconhecer o que foi feito. Não. Aí vai um grupo de pessoas para denigrir a imagem daquilo que foi feito. É, mas vereador, mas nós fizemos uma leitura com relação a isso. É, e você estava lá, você sabe a maneira com que foram recebidos. O vereador Martinez estava lá, já saiu quase abaixo de guarda lá, policiais. O problema é que infelizmente nós não estávamos o vereador naquele momento lá. Sim, mas a cidade sempre que respeitou como um grande vereador, sabe disso? Sim, mas o pessoal deveria ter ouvido mais, eu da administração pública, por quê? Existe uma demanda muito séria dentro daquela comunidade, que é a qualidade do asfalto totalmente deteriorado. Sim, eu concordo com o plano menos. Enquanto nós tivemos o vereador, nós inclusive recuperamos mais de 50, umas 10 ruas que estavam totalmente deterioradas, mas não deu para fazer tudo e é uma coisa paulatina. Estavam 5, 6 ruas totalmente deterioradas e ainda continuam 4 lá. Eu acompanhei bastante lá, eu tenho bastante amigo lá. Então, eu acho que por uma falta de melhor conversação do poder público, esse problema poderia ter sido equacionado juntamente com a implantação do ginásio de esporte. Tanto é que o ginásio de esporte agregou valor, pois que quando o prefeito fez esse ginásio de esporte decorrente dessa emenda do deputado Carlos César, ele foi obrigado a recuperar as ruas do entorno. Sim. Só que ficou faltando 4 ruas que estavam totalmente... Então, faltou uma negociação no sentido de dizer, olha, nós temos uma demanda de 4, 5 ruas, vamos tentar estudar esse trabalho no sentido de fazê-la paulatinamente. Faltou um diálogo aí por parte do poder público e é claro, viu, para quem... A gente nunca consegue acertar 100%. Infelizmente, é. E, infelizmente, as pessoas não conseguem... Algumas pessoas não conseguem entender isso. Eu também me cotizo, porque eu gostaria de ter coordenado também e ter encaminhado isso. Mas, naquele momento, eu não podia estar tão presentemente presente e acabou acontecendo aquilo que nos deixou a todos chateados, né? Eu também fiquei e tenho certeza que todos ficaram, porque realmente era uma situação difícil. Mas, vamos tocar... O importante é que aquele patrimônio está lá. A Maria Lúcia, também, da mesma forma, apresentou uma emenda para o Éden, que foi sofrível, vamos dizer pontualmente com relação a isso, que é uma quadra coberta no Éden. Da mesma forma, foi sofrível, tivemos que correr atrás de área, tivemos que correr atrás de projeto, tivemos que fazer adequação de projeto. Então, é difícil. Mas, o que eu quero dizer, aproveitando o gancho de Vossa Excelência, que, gentilmente, inclusive, nos cedeu esse tempo, para dizer uma coisa, vereador. Eu fiz um pouco esse trabalho desse cargo que está sendo criado aqui. Eu sempre fiz um pouco isso. Eu nunca fiz, então, somente, no sentido de chegar para um deputado e apresentar, pedir a apresentação de uma emenda para ele. Eu sempre soube que tem que saber o local, que tem que ter um pré-projeto, que tem que ter um projeto, tem que ter uma vontade política do Executivo de receber essa verba, porque a deputada sabe muito bem que, muitas vezes, a Iara sabe muito bem que é comum, infelizmente, o deputado apresentar a emenda e nós perdemos essa emenda, por não existir um projeto, por não existir um projeto, perder prazo. Má vontade de querer receber esse recurso para a cidade. Sim, sem dúvida. Então, vereador, eu posso dizer com tranquilidade para Vossa Excelência, respeitando, inclusive, a experiência da vereadora, respeito, opa, sem dúvida. Para quem esteve lá durante três mandatos, é uma experiência muito grande. Eu posso falar com tranquilidade olhando para Vossa Excelência e olhando para a deputada, para a vereadora, talvez esteja profetizando, para a vereadora Iara novamente. Um cargo que nem esse, desde que muito bem conduzido, é imprescindível para buscar recursos no governo federal para um momento dificílimo que a cidade de Sorocaba precisa de recursos para a infraestrutura, para a saúde, para a educação e para todas as áreas, desde que bem encaminhado. Sem dúvida. Sem dúvida. Bem encaminhado. E eu tenho certeza e falei muito firme com o prefeito com relação a isso. E eu também. E falei com o secretário de Planejamento. É importantíssimo, porque, na verdade, o dinheiro para os recursos para o governo municipal, oriundos do governo federal, é lá em Brasília. É lá em Brasília. É lá em Brasília. Então, um trabalho coordenado, com bons deputados federais e bem intencionados com a região de Sorocaba. E nós temos... Com toda certeza vai vir. Então, eu digo, eu voto favorável, mas serei também um fiscalizador ferreiro nessa área. Vou fiscalizar. Lipe e Jefferson, com uma pessoa tecnicamente com bom trânsito junto ao governo federal e nas agências onde tem esses recursos, seja a Caixa Econômica Federal, seja a Banco do Brasil, seja o Fundo Perdido, seja a BNDES, Sorocaba, já perdeu o tempo de não ter tido uma pessoa articulada para fazer isso. E olha, desvinculado do deputado X ou Y, do executivo. Então, eu posso dizer para a Vossa Excelência com tranquilidade e posso falar para a vereadora Yara Bernardi e todos os vereadores que têm oportunidade de estar nos ouvindo. Eu tenho tranquilidade de votar esse projeto, porque eu sei que ele poderá representar a vinda de muitos recursos. E Sorocaba está carente de recursos na infraestrutura da cidade. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Não existe uma área que está bem. Isso porque nós estamos falando que Sorocaba está entre as 10, as 15 melhores cidades do Brasil. Sorocaba deveria muito e não só esse tipo de articulação. Outras articulações têm que ter onde estão os recursos a serem captados. Brasília. Agora, nós temos que ser prudentes com relação a isso. Sim. Viu? Tem que mostrar produtividade. Eu achei interessante a emenda do... O que o vereador Aurelio apresentou. Importantíssimo. Vamos complementar com relação a isso. Eu acho que cabe a nós estarmos fiscalizando isso realmente, né? É o nosso papel e não vamos deixar de fazer isso, não. E o secretário e o prefeito, o secretário pode vir aqui, inclusive, periodicamente, e nos informar com relação a isso. Nós temos ainda muitas obras importantes em nível de infraestrutura. E o dinheiro está lá em Brasília e se perde por causa disso. O prefeito Vitor Lippe, na época, teve e foi por uma ótima orientação que ele teve, recursos do CAF, graças a uma orientação desse tipo de pessoas que ele tinha em Brasília, que orientou, olha, tem recursos do fundo andino, que está disponível lá, a juros baixos, etc., de Sorocaba, tem condições. Pronto. Deixou, inclusive, de receber mais recursos, porque não tinha projeto o suficiente para que pudesse, inclusive, poder encaminhar. Você não teria havido muito mais recursos ainda. Então, vereador Apolo, eu fico muito tranquilo com relação a isso. Eu também. Porque eu tenho um pouquinho de experiência, tive que, não para Brasília, mas em São Paulo, tive que, muitas vezes, em muitas secretarias, brigar, encher o saco, pegar no pé, estar junto com a nossa, no caso, a nossa deputada Maria Lúcia, abrindo as portas para que as coisas pudessem caminhar. E é dessa forma que tem que fazer. Uma cidade que nem Sorocaba, do porte de Sorocaba, com a capacidade financeira, com o padrão que Sorocaba tem, e, para se manter isso, com essa crise econômica que nós estamos vivendo, nós temos que buscar recursos em Brasília. Tem que buscar onde tem. E, para isso, nós temos que profissionalizar pessoas capacitadas para que possam fazer esse lobby. Digo lobby de maneira positiva. E, pelo que ele nos indicou e sinalizou, a pessoa que está lá, que tem a possibilidade de que possa ser aproveitada nesse cargo, tem um ótimo trânsito, tanto nos ministérios, quanto na Caixa Econômica, nas agências fomentadoras que têm recursos financeiros. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Isso não compromete nada, está amarrado, nada, com relação à situação gravíssima e caótica que nós vivemos na área de saúde. Então, eu creio que esse projeto... Gravíssima que vivemos, inclusive, em nível de atendimento de infraestrutura. Eu mesmo, diariamente, estou cobrando, e já estou, inclusive, de saco cheio de ficar cobrando situações básicas de manutenção. Mas vamos continuar. Mas, viu, não é por causa disso que eu vou deixar de... Eu acho importantíssimo isso. E como acho importante que o prefeito possa agilizar o processo de um banco de projetos para a cidade de Sorocaba. Sorocaba precisa ter um banco de projetos, porque vem um recurso em nível internacional, até de, por exemplo, de um BIRD, etc., ele ter o projeto pronto, completo, orçado, para que ele possa apresentar. Porque já a burocracia, por si só, de ter que apresentar tanta documentação, nós já sabemos como é. Então, eu fico também. Então, vereador, eu voto muito tranquilo, muito feliz. Aproveito a oportunidade para agradecer o deputado Carlos César. Agradeço a Maria Lúcia. Ele tem um carinho muito grande pela voz, senhor. Eu articulo. Estou dando um tempo para ser o momento do deputado Vitor Lippe, mas estaremos cobrando também, senhor presidente. Estaremos cobrando também para que ele tome as palavras. Ficou bem claro a diferença entre o papel desse assessor e dos deputados, né? E dos deputados. Então, ficou bem claro isso. Então, eu fico bem... Eu fico bem... Então, eu diria um ex-vereador que trabalhou muito tempo nessa casa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a impoência é uma coisa que a cidade precisa. Outra coisa é outra coisa. Está certo, então. Então, está. Eu vou me reservar o meu tempo, porque eu quero ainda falar mais um pouquinho sobre o senhor presidente. Eu fico, então, presidente, muito tranquilo a votar favorável, porque com certeza o senhor Ocaba vai ganhar e nós continuaremos sendo os fiscalizadores. E com certeza o senhor Ocaba vai ganhar. Obrigado, senhor presidente. Então, não tendo mais inscritos, eu encerro a discussão e, respeitando o pedido do vereador Hélio Brasileiro, eu submeto ao plenário a inversão, para que a gente possa votar primeiro a emenda do vereador Hélio Brasileiro, os vereadores que concordam para que a gente vote primeiro a emenda do vereador Hélio Brasileiro e permaneça como estão. Fica aprovada a inversão. Vamos votar a emenda, encaminhamento no voto do líder do governo. Senhor presidente, senhores presid... Agora encaminhamento de voto da emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente aqui falando, escutei atentamente todos os colegas e esses... Mais uma vez, mais uma vez, falando, quero sim dizer da emenda, da valiosa emenda que o colega Hélio Brasileiro fez, colocamos o voto sim. Agora, senhor presidente, aqui nós estamos num parlamento onde existe uma discussão democrática. Então, o colega que achar por bem, depois de melhor explicado, mudar o seu voto ou não, e isso faz parte da democracia, do movimento democrático. Então, senhor presidente, rapidamente, eu digo que aqui nós debatemos teses, debatemos sim, troca situações concretas. O que nós não podemos aceitar são colegas colocando colegas contra a população. Então, senhor presidente... Ele é necessário e nós precisamos votar a emenda do colega, sim, a emenda do colega Hélio Brasileiro, que vem enobrecer o projeto e também sim ao projeto, senhor presidente. Então, encaminhamento é sim à emenda do vereador Hélio Brasileiro, vereador Martínez, encaminhamento de voto. O meu voto é não, porque entendo que essa emenda, saindo nada, vai para lugar nenhum, porque ela nem diz que tem que mandar para o Legislativo. Com todo respeito, Hélio Brasileiro, eu li a emenda, me desculpe, mas saindo nada, vai para lugar nenhum. Com o vereador Fernanda. Eu também votarei não à emenda, porque tenho entendimento que essa emenda não vai resolver o problema. Questão de ordem, senhor presidente. Rapidamente falando, falando que a emenda do colega Hélio, ela não precisaria, porque esta casa é soberana para a convocação, a qualquer instante... É importante essa emenda dele que fala para apostar o relatório, aí depois nós convidamos a pessoa para vir esclarecer aqui na Câmara. Beleza, mas isso negócio de não vir, não, isso daí, essa casa, ela é livre para fazer a convocação a qualquer instante. Não é isso que diz a emenda. A emenda do vereador Hélio pede o relatório. Não, eu entendo, eu entendo, eu sei ler. O que acontece é o seguinte, que a emenda não diz que se a pessoa não funcionar, acaba o cargo. Não, não diz. Porque seria inconstitucional, por isso que é o meu comentário, não é tão pejorativo, nada disso. Eu sei que a Vossa Excelência é uma pessoa que se aprofunda nas questões. Não sei se pode trocar, eu nem conheço, eu não... É daí, Maitreira, nós fizemos um convite para ele prestar esclarecimento, para ela ou ela, para prestar esclarecimento aqui. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos o projeto do assessor... A emenda, perdão, a emenda do vereador Hélio Brasileiro. E agora nós vamos votar o projeto. Peço que abra o painel para a votação. O encaminhamento do líder do governo. Mais uma vez, senhor presidente, peço o voto sim. O meu voto, eu não vou mudar, meu voto é não. A senhora Fernanda. Reafirmo o meu voto, não, dizendo que esse cargo comissionado que será criado é um absurdo, não tem fundamento, e eu reafirmo não no projeto. Encerrada a votação. Fica aprovado o cargo e a emenda por 13 votos favoráveis do assessor em Brasília. Projeto de lei... Projeto de lei 2 de 2016 do vereador Carlos Leite dispõe sobre a proibição do comércio e uso de fogos de artifícios que produzam estampido em Sorocaba e da outras providências. O projeto de lei 81 de 2017 do vereador João Dorisete dispõe sobre a proibição de queima e soltura de fogos de artifício que causa impulsão sonora, acima de 65 decibels, no município de Sorocaba. E tem a PL nº 2 de 2016, que foi aprovada no arquivo 81 de 2017. Diz-se de... Nós temos dois projetos idênticos, não é isso, vereador? Isso, não. Um é um projeto que já está arquivado, o outro é de minha autoria. Aliás, eu não tenho certeza que está arquivado. Mas são... tem... Cada um deles tem a sua... A sua... Falou alguma coisa? É a sua... Cada um tem a sua característica própria. Presidente... Presidente... Nós temos que votar o arquivamento do vereador Carlos Leite, se os vereadores concordarem, e põe para votação de vossa excelência... Pode, pode. Eu conversei, inclusive, com a vereadora Yara, que é vice-líder, é líder ad hoc do PT. Vereador Martinez, vereador Donizete, por favor. Os dois estão a pensar. Eu gostaria que o senhor levasse em conta também o projeto do vereador. Mas eu vou levar, vereadora. Só vale lembrar... Mas não fazer a retirada. O parecer dos dois é pela inconstitucionalidade. Nós vamos votar o parecer. Não, não, não. Espera aí, senhor presidente. Não, não é isso. Senhor presidente, questão de ordem para encaminhamento do meu projeto. Não é isso, não. Questão de ordem para encaminhamento do meu projeto, senhor presidente. Olha, eu não vejo nenhuma dificuldade de poder mantê-lo para mim. Eu acho que ele já poderia ir para arquivo, mas não tenho nenhuma dificuldade. Senhor presidente, é o seguinte. Eu quero o projeto de minha autoria, que está pensado o projeto do ex-vereador Carlos Leite. Eles são distintos no seu conteúdo, mas eu vou pedir o seguinte. Como eu não conversei ainda com os senhores vereadores e vereadoras, principalmente da Comissão de Meio Ambiente e Direitos dos Animais, da qual nós temos uma afinidade com relação nessa questão, inclusive, apesar de que a ação do projeto é muito mais ampla aqui para a cidade de Sorocaba, e eu pretendo fazer uma alteração também na lei de silêncio, eu peço a retirada desse projeto por tempo indeterminado, até que eu faça essas adequações necessárias, converse com a nossa Comissão de Meio Ambiente e Direitos dos Animais e os outros vereadores, e a partir daí, então, possamos apresentar o projeto novamente. E o do Carlos Leite também, Ara? Direi, Ara. Retirado, senhor presidente. Retirado os dois? Então, eu coloco em votação a retirada do projeto do vereador Carlos Leite, 2 de 2016, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, está retirado. E agora, em votação a retirada do projeto do vereador João Donizete, 81 de 2017, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, fica retirado os dois projetos. Projeto de resolução, 7 de 2017, do vereador Hudson Pessini, dispõe sobre a criação de dispositivo de 18 de setembro de 17 de setembro de 2017, do Regimento Interno da Câmara Municipal, da divulgação das despesas em reembolsos das verbas dos gabinetes. Tem duas emendas do autor. A votação é a maioria absoluta. Vá se levar a palavra? em 15 minutos. Vou ser bem rápido. Esse projeto, todas as pessoas, os vereadores aqui que já me procuraram para saber o que é, é muito simples. É simplesmente abrir na coluna de gastos, como aconteceu o exemplo do doutor Hélio Brasileiro, que muitas vezes a gente, por necessidade, tem que pegar um toner e extrapola no valor da verba de gabinete. E muitas vezes esse valor aí é usado de uma forma lá fora, falando assim, olha, os caras estão gastando muito, não. Ele abre uma condição hoje de reembolso, no caso que a pessoa muitas vezes necessite custear alguma coisa dentro do gabinete que não queira que apareça nos gastos no final de ano. Então ele dá a liberdade do vereador, se ele quiser ou não, fazer um reembolso de qualquer tipo de material. Eu queria dar os parabéns à Vossa Excelência, na verdade, de tanto tempo aqui e nunca ninguém teve essa oportunidade de fazer um projeto nesse sentido. Acho louvável, nós tivemos o caso, por exemplo, do doutor Hélio Brasileiro, que poderia facilmente resolver aquela situação. Eu também tive uma infelicidade nessas contas, na última prestação de contas do meu gabinete, em que a assessoria pegou três cartuchos ao mesmo tempo, daí estourou o valor. Agora vamos ficar sem cartuchos por um bom tempo. A intenção é justamente essa, é você fazer, dar a liberdade para aqueles vereadores que quiserem fazer qualquer tipo de reembolso com relação às despesas de gabinete, que elas possam ser feitas e também declaradas. Por favor, doutor Hélio. Obrigado. Vereador Hudson, eu só parabenizar pelo projeto, já tenho meu voto sim. Vossa Excelência sabe que eu sou uma pessoa que prego muito a economia, respeito a forma como todos, todos os colegas, respeito a forma como cada um trabalha. Não quero dizer que quem utiliza mais toner, mais papel, mais combustível, menos combustível, é mais competente, menos competente, entretanto, também não aceito a colocação de que quem gasta mais papel, mais combustível, trabalha mais ou trabalhe menos. Não existe essa correlação. Eu tenho meu modo de trabalhar, respeito a forma, inclusive parece muito com o de Vossa Excelência, respeito a forma de todos os outros trabalharem. Agora, a questão mais uma vez, trazendo a tona, essa questão polêmica do toner, foi, na mudança de mandato, ficou, do vereador anterior do gabinete, dois toneres, um azul e um amarelo. Eu tinha lá aqueles dois toneres que não tinham utilidade nenhuma para mim. decidir devolver esse toner em troca de dois pretos. E daí é que veio toda aquela confusão. Como que diz que pegou e não pegou? Então, o que aconteceu foi o seguinte, pegou-se o preto, mas não se computou a devolução dos outros dois. Então, com essa emenda de Vossa Excelência, contempla essa necessidade, inclusive abrindo a possibilidade, caso Vossa Excelência ou qualquer outro vereador queira devolver também o custo desse aluguel da máquina de xerox, não é isso? Porque tanto na conta de Vossa Excelência eu observei... Ele abre a possibilidade que deve ser debatido até no salário do vereador. Foi o mesmo custo que eu tive que Vossa Excelência teve, foi o mesmo que eu tive. O aluguel... 91 reais. De 90 e poucos reais, o aluguel dessa máquina que termina sendo compulsório. E a partir da emenda de Vossa Excelência, deixa de ser compulsório. Exatamente. Então, parabéns, tenho o meu voto, penso que é uma forma de se dar liberdade, tanto para se gastar... Ou não. Ou não. Exatamente. É muito claro. E quem gasta, quem gasta bem usado o dinheiro, tem seu mérito, e quem quiser devolver, também tem que constar que devolveu. Mas quero, mais uma vez, afirmar a minha visão. Cada parlamentar tem sua forma de trabalhar. não tem, ao meu ver, mais mérito ou menos mérito quem use mais ou use menos a estrutura. Esse julgamento não me cabe e penso não caber a nenhum dos demais vereadores. Isso cabe à população e à consciência de cada um. Porque se a pessoa gasta e esse gasto é para o bem, esse gasto é para mostrar resultado, ótimo, que assim seja feito. eu optei por bancar todos os custos do gabinete, inclusive toner, com recursos próprios. Mas isso não quer dizer que a B ou C seja melhor ou pior que o outro por conta desses custos. Parabéns, o senhor já tem meu voto sim. Obrigado. Nós estamos caminhando aqui de encerramento. O tempo está... Temos três minutos, Iara. Temos três minutos. Você pode, se puder ser breve, eu cedo à parte. Eu até me informei aqui com o vereador Martinez, nós temos o portal da transparência aqui também na Câmara, para que qualquer... Acho que é bom esclarecer isso aos cidadãos que nos acompanham aqui. Tudo pode ser... Todos os gastos da Câmara foram implantados de forma transparente, o portal da transparência na administração do vereador Martinez. Agora, seria dos gabinetes. Como disse o vereador Hélio, cada vereador tem as suas prioridades, a sua forma de trabalhar, os seus eleitores que cobram isto ou aquilo de cada vereador. Então, eu concordo, para mim, não tem problema nenhum que esses dados também sejam divulgados de forma transparente. Obrigado, vereador Iara. Mais alguém tem alguma colocação? Eu achei que, conforme for, dá de volta já, dá tempo ainda, estamos dois minutos. Então, encerrada a discussão, eu peço que... peço que abro o painel para a votação. O autor pede o voto sim. O autor pede o voto sim. O vereador Fernando Dini. O vereador Luiz Santos. O voto. O vereador Silvano Júnior. Peço o voto sim. Vitão do Cachorrão. Vanderlei Diogo. Voto sim. Voto sim. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. O vereador Fernando Dini, o voto. Vota sim aí, por favor, vereador Fernando Dini. Falso Pérez. Cadê o Falso Pérez? Vereador Falso Pérez, ele está na grande entrevista. É encerrada a votação. Agora vamos votar as emendas. Peço que abra o painel. É a emenda do próprio autor. Só mudando o texto, porque na lei orgânica eles citavam gasolina e a gente melhorou a redação colocando combustível. Então, só uma correção no texto da lei antiga orgânica. Peço que abra o painel para a votação das emendas. A emenda é só para corrigir o texto da lei antiga que citava combustível, aliás, citava gasolina e estava se alterando já que aproveitou para fazer correção. A gente até mudou a própria jurídica e pediu para fazer algumas correçãozinhas lá e colocar o termo combustível em vez de gasolina. Não, texto antigo é escrito. É só correção do texto da lei antiga. vereador João Lerizete. Vereador Iara. Vota a minha emenda, por favor. Vereador Vitão, voto. Vereador Iara. Vereadora Fernanda Garcia. Vereador Fausto Pérez. Vereador JP Miranda. Para a frente que se anda. Para a frente que se anda. Vereador Vitão e vereador JP. Vota a minha emenda, vereador Vitão e vereador JP. Ah lá, chegou Vitão. JP. Peço voto sim, JP. do Hudson. Hudson. É uma goga. Sim. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto do vereador Hudson Pessine. E as emendas também. Eu peço que zera o painel. Obrigado, vereadores. Peço que os vereadores registram por exemplo. E ampliar a transparência dessa casa. Obrigado. Parabéns pelo projeto, viu, Hudson. Sempre com projetos para que a gente possa trazer mais transparência à população. Projetos com inovação. Sempre visando a economia. Parabéns, viu, Hudson. O vereador Silvano Júnior tem a palavra. Está inscrito. Passou a sua vez? Olá, oi. Bom dia a todos. Boa tarde já. Boa tarde, manga. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Queria falar sobre o mercado estrital. Tive essa semana de novo, Fausto. Reclamação. O banheiro, os vasos tudo quebrados, Fausto. A porta do banheiro está aqui a reformar, mas já falei com o Alexandre Hugo, com o secretário, com o Fábio. Vou pedir para todos, uma comissão para os vereadores. Aqui lá é um lugar público espetacular para fazer, pode fazer, pode fazer um espaço cultural, pode trazer a turma do bombeiro para fazer palestra para a criançada. O Martinez mesmo conhece lá o mercado estrital. Martinez, é uma vergonha. Aquilo lá foi inaugurado em 1900 e, se não me engano, em 83. Não é, Martinez? E, através dos anos, não teve nenhum prefeito, Martinez, que fez uma revitalização, que arrumou aquele local. Então, o pessoal está reclamando, todos os blocos estão fechados, não tem licitação. Então, é isso. Eu queria que a ajuda de todos os vereadores, com o Martinez, vá um dia comigo lá também, que mora ali perto, que possa reformar lá o mercado estrital. É isso. Pode falar? Pode falar? Pode falar, Mangá. Pode falar? Só queria agradecer. Não, ele está inscrito no Pinga Fogo. Pode falar, Vitão. Não, não. Só queria também agradecer o trabalho aqui do Silvano, que já vem há anos se arrastando isso aí, né? Não tem condição de usar o banheiro. É, fui visitar também e até agora não sei como é que está a Seira Livre, porque duas semanas atrás eu fui e não tinha voltado o banheiro também para o pessoal do Pusferante. Pessoa que acorda três horas da manhã, duas horas da manhã, vai trabalhar, não pode usar o banheiro e dor de barriga, não avisa. Todos aqui já ficaram com dor de barriga. Duvido que um aqui não ficou. Você entendeu? Agora tem que voltar em nome desse apelo seu também, do mercado estrital. Vamos fazer um apelo aqui para todos os vereadores para voltar esse banheiro químico aí para o Pusferante. Pelo amor de Deus. A pessoa vai trabalhar e estamos juntas nessa reforma aí também, viu, primo? Conte comigo também. Muito obrigado, manga. Secretário. O próximo inscrito, o vereador Fausto Pérez, depois o vereador João Donizete. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, a todos aqui no plenário. Vereador Silvano, realmente o distrital ali precisa de uma reforma geral, está muito feio ali o mercado distrital, hein? Morei muito tempo ali próximo ao mercado distrital, minha mãe mora ali na Paesinares, eu tenho o hábito de ir lá aos domingos e o mercado está horroroso, né? Agora que montou a secretaria ali de abastecimento e nutrição, de repente, vamos ver se o pessoal tem uma coragem ali. Aproveita e investe um pouquinho ali no mercado para... É um patrimônio histórico aquele mercado aí, né? Tantos anos atendendo aquela população, região ali da Zona Norte. Seria muito importante que realmente não, estamos aí nesse projeto, pode contar com o meu apoio sem problema algum. Vereador, quero aproveitar também, eu não falei aqui na hora da discussão do projeto aí, que eu mudei o meu voto, né? Eu tinha votado não à primeira discussão e agora na segunda discussão eu acabei nem entrando na parte, mas eu votei sim, porque para mostrar a independência total que eu tenho do meu partido e autonomia para estar usando aqui a tribuna da Câmara, e eu conversei muito com o prefeito no dia que nós entregamos o relatório da Câmara de Bairro em Bairro e ali o prefeito conversou muito, ele me explicou algumas situações do projeto que ele quer fazer para Sorocaba e eu fiquei convencido na verdade, não com aquela conversa da sexta-feira, mas com a conversa que o secretário veio aqui na terça-feira e trouxe para nós explicando aquele organograma que ele preparou ali com a equipe que está selecionada para captar recursos para ajudar aí a fazer a máquina pública andar com o que ele tem de planejamento para melhorar Sorocaba. Nós viemos aqui não com oposição, não com situação, mas com total independência. Eu já voltei aqui contra vários cargos em janeiro, voltei depois daqueles outros 40 cargos contra também e algumas outras coisas. E agora eu fui convencido porque eu acredito se ele quer montar um cronograma e ele precisa desse apoio, eu vou dar esse apoio por quê? porque eu quero ver a cidade de Sorocaba crescendo. E aqui eu mostro a minha total independência, nós criamos aqui esses dias o debate sobre a gratuidade do transporte para os estudantes aí e fiz uma parceria. Vou estar com a vereadora Fernanda, com o vereador França que hoje está cometido aí, está doente, não pôde comparecer aqui e a gente vai estar debatendo fortemente a questão do transporte e nessa mesma reunião eu vi o prefeito falando que ele quer mudar o sistema da URBS aqui de Sorocaba de trabalho e ver que quer mudar para melhor e aceitando uma condição daquilo que eu já trouxe num relatório com a Comissão Especial do Transporte que nós montamos para trabalhar aqui na Câmara Municipal. Então, dentro desses parâmetros, desse quesito, quero mostrar a nossa independência, nosso trabalho pensando no melhor para a cidade de Sorocaba. E só voltei porque realmente o doutor Hélio Brasileiro com essa emenda que ele apresentou aí foi muito sugestiva mesmo para que a gente tenha um bom acompanhamento de todo esse trabalho e estamos aí acreditando e torcendo principalmente para que dê muito certo esse assessor que vai lá que faça um bom trabalho que traga muito recurso aqui para a cidade de Sorocaba e que a cidade de Sorocaba possa evoluir nessa gestão aí. Esse, eu estou torcendo muito para que isso dê certo porque a gente quer como parlamentar como morador de Sorocaba quer ver Sorocaba crescendo, evoluindo e por isso que eu dei o meu voto hoje de sim, apostando que realmente a gente vai conseguir fazer uma boa gestão para essa cidade como a gente estamos fazendo aqui na Câmara Municipal com várias coisas que a gente já mudou aqui dentro. Eu estou usando o tempo de líder aqui hoje eu quero apresentar para os senhores eu estive ali visitando o Carandá o vereador Vitão que está na comissão aí da regularização fundiária e nós fomos lá Vitão esses dias dá para ficar inconformado com a situação que já está se encontrando a camada asfáltica das ruas lá do Carandá né eu trouxe aqui o Elker meu assessor de comunicação vai mostrar ali para nós olha já como é que está acabou recém inaugurado ali o Carandá e as ruas já estão ficando desse jeito olha toda deteriorada cheia de buraco então eu estou pedindo atenção para o setor de obras ou para a própria secretaria lá que é da regulação fundiária do com secretário Campanate que está cuidando lá do trabalho que já mande uma equipe lá e acionar a empresa que fez essa camada asfáltica que já vai lá resolver esse problema antes que se estenda mais porque daqui a pouquinho o bairro vai ficar intransitável também olha esse asfalto recém inaugurado não faz aí dois meses que o pessoal está morando ali no Carandá estão usando muito pouco ali aí a entrada do bairro Carandá asfalto novinho foi feito esses dias acabou de inaugurar ali o Carandá e já está ficando nessa situação então essa camada esse asfalto já esfarelando então tem que acionar a empresa que fez esse asfaltamento ali para que realmente já tome providência senão daqui a pouquinho ninguém já mais entra lá e são 2 mil são 2 mil 560 apartamentos que tem lá são quase 10 mil famílias que estão passando por ali então a gente já aciona esse problema e também está com um problema muito sério ali vereador Silvano na questão do transporte eu estive eu estive não recebi um vídeo de um morador ali do Carandá para pegar o ônibus no período da manhã que compreendei 7 horas da manhã 1 hora da tarde também as 6 horas da tarde não consegue entrar no ônibus está muito lotado já tem que ter uma tem que ter mais ônibus para atender a demanda dos moradores do Carandá era um problema já que já estava previsto era com certeza mas agora tem que dar atenção porque senão as pessoas estão perdendo o horário para ir para a escola para ir para o trabalho porque está faltando linha para atender tá bom já acabou meu tempo de líder e essa é a minha minha fala de hoje o próximo inscrito vereador João Donizete vereador Silvano o senhor ficou de falar como líder não falou ah já falou senhor presidente senhores vereadores vereadoras público que nos assiste nós estamos usando a tribuna quando há necessidade de elogiar nós elogiamos né vereador Silvano Júnior quando for necessário nós criticarmos nós criticaremos e dessa forma que o legislativo tem que agir com maneira independente olhando cima de tudo e até independente da sua orientação ideológica que possa olhar pelos interesses maiores da nossa cidade e dessa forma que eu vou fazer uma colocação aqui que tem gerado constrangimento para nós lá na nossa região da zona industrial senhor presidente em exercício o vereador Luiz Santos eu gostaria que inclusive a técnica colocasse uma filmagem uma foto de um buraco na rua do jardim regente no cruzamento de duas ruas do jardim regente o jardim regente está localizado junto próximo a Eta do Éden ao lado do do jardim ali no Éden próximo a Eta do Éden olha olha vamos recapitular de novo olha o tamanho isso é numa rua olha a cratera o jardim Carolina o jardim regente ao lado é sem nenhum e é uma casquinha viu seria fazer o que vamos lá pode continuar tocando ali nobre presidente ali comporta por falta de manutenção desse buraco né e por falta de uma melhor conversação olha ali olha veja para um pouquinho nessa foto veja o tamanho a altura que eu estou some mais três João Donizete quatro João Donizete para baixo e não alcança e não dá a altura da cratera existente no local ali nós temos uma cratera de aproximadamente vereador seis metros de profundidade e debaixo dessa cratera tem uma outra cratera que tem uma estrutura de concreto olha ali olha e olha o nível de sinalização que está feito nessa rua só não morreu alguém ali por um milagre de Deus né só não morreu alguém que tenha caído porque você cair naquele buraco se cair um cachorro naquele buraco morre se cair viu qualquer ser vivente que cair naquele buraco morre porque é no mínimo olha olha daí o povo aproveita é claro para jogar colchão jogar as coisas que infelizmente como que pode lixo como que pode existir uma cratera dessa nobre vereador presidente viu numa rua já há meses olha olha o absurdo dos absurdos que é isso daí ali nós fizemos um cálculo por alto pela experiência que nós temos um pouquinho com relação a essas questões ali nobre presidente cabe dez carros populares dentro daquele carro dessa cratera no mínimo ali comporta pelo menos trezentos vamos dizer assim uns quarenta caminhões de terra vai ali cada caminhão com dez metros cúbicos ali por baixo vai quatrocentos metros cúbicos de terra para terrar aquilo ali o risco para todo mundo e o pior gostaria que continuasse andando a filmagem tem filmagem também a filmagem que eu fiz ah o nome da rua Maria Regina Maria Regina de Campos cruzamento com uma outra rua que agora me foge porque não tenho marcado aqui olha o absurdo que essa comunidade tem aguentado há meses já recebi a informação da prefeitura que vão dar manutenção mas estão esperando o que vereador abrir um buraco para fazer o metrô ligando a zona industrial com a Castelinho para tampar um buraco desse olha o absurdo eu acho que inconcebível inclusive que tenha chegado a essa situação para uma cidade do porte de Sorocaba da qualidade de vida de Sorocaba com o padrão de vida que tem a nossa cidade e com toda a crise que nós estamos vivendo com os recursos que a cidade tem deixar acontecer o que aconteceu mas sabe por que aconteceu isso no nobre presidente porque é um asfalto de péssima qualidade é um asfalto de péssima qualidade que provavelmente já foi aprovado pela prefeitura do loteamento né e só para poder finalizar é um asfalto onde não existe além da qualidade do asfalto ser péssimo não tem drenagem porque é uma rua que está em queda então todo o volume de água o Jardim Regente o Jardim Regente não é gostaria que passasse rapidamente novamente então isso a prefeitura tem que estar mais atenta com relação a qualidade do serviço prestado por favor coloque novamente se puder colocar filmagem na qual inclusive eu me manifesto a minha indignação como uma moradora como uma munícipe como uma munícipe que munícipe é ímã e lembrança de uma de uma de um companheiro que passou por aqui alguns anos atrás acompanhado inclusive de uma munícipe que que já há tempos vem denunciando essa questão gostaria que pudesse passar rapidamente mais uma vez para que nós pudéssemos técnica como diria o Silvio Santos olha lá olha a cratera vamos lá a que ponto nós chegamos esse é um dos muitos itens que nas próximas sessões eu estar denunciando lá vamos lá vamos ver se consigo o áudio lá vamos lá qual o nome dessa bom dia a todos estamos aqui no no Éden no Jardim Regente junto com a Nádia é uma cidadã aqui da cidade Sorocaba do Éden observando essa cratera que já está há meses aqui nessa condição é uma cratera gigantesca mal sinalizada nós estamos aqui debaixo de uma casca de asfalto onde existe uma outra cratera aqui no fundo abaixo dela se passar um carro aqui afunda um local extremamente perigoso uma cratera que tem no mínimo pelo menos um volume de uns 300 metros públicos de terra para tampar essa cratera o poder público tem que tomar urgentes providências com relação a isso daqui é um absurdo isso não pode acontecer e estar presente em uma cidade que nem a cidade de Sorocaba uma cidade com uma qualidade de vida tão boa uma situação que nem essa isso depõe contra qualquer prefeito depõe contra qualquer serviço público isso daqui não pode alguma providência tem que ser tomada com relação a isso há meses e meses a comunidade está pedindo providências com relação a isso isso é uma questão inclusive isso o perigo disso daqui é que uma criança possa cair se uma criança cair de uma altura dessa de 5, 6 metros criança, adulto seja quem for qualquer animal qualquer ser vivente que cair nesse buraco morre lá embaixo é bom, é isso eu acho que as imagens falam por si um absurdo que tenha chego no nível de deterioração que chegou esse caso nas próximas sessões nós vamos estar encaminhando outras demandas com relação a questões iguais quanto tempo faz que está essa carteira João? 3 meses chegou nesse nível e o secretário você não levou lá nada não conversou com o pessoal? conversamos com o secretário encaminhamos o requerimento a informação que veio agora do secretário que dá manutenção que é o Fábio Pilão é que ele vai providenciar a manutenção daquilo lá mas viu eu não poderia me calar eu não posso me calar com relação para que aconteça o acidente lá João como que eu posso eu falei isso para o prefeito no café no café da manhã de sexta foi sexta-feira que teve sexta-feira eu fui lá eu falei prefeito agora tem uma outra rua também no Cajuru que é um acesso da Castelo Branco e acesso àquela região de mais de 20 mil habitantes mais alguns dias vai ser interditado por falta de manutenção do asfalto tem que refazer o asfalto a semana que vem eu vou trazer na filmagem para vocês verem a situação que nós estamos vivendo infelizmente o próprio Jardim Nouto Torres então esse inclusive é um caso à parte que inclusive vou ter uma reunião agora para tratar da questão de ordem legal vamos ter que entrar na justiça com relação a essa questão a prefeitura entrou na justiça contra o sim mas agora a comunidade que vai entrar está certo está de parabéns eu acho que são essas colocações que eu queria fazer muito obrigado muito bem vereador cumprindo o seu papel e tem que fazer uma proteção urgente uma proteção alguma barreira que evite o risco que se adverta até que seja realizado o secretário Fabio Lama é uma pessoa muito sensível muito atarefada dinâmica e eu tenho certeza que ele vai dar toda a atenção a essa sua reivindicação vereador não havendo mais inscritos vamos pedir que Deus nos dê um final de semana abençoado e que nos guarde de todo o mal todo o perigo e continue a abençoar a nossa cidade para ser o melhor lugar para se viver declaro encerrada esta sessão e que Deus nos dê Tchau, tchau. Tchau. Tchau.